Vou te filmar Vou te filmar pra ver a roupa Doble de que? Escritos Escritos Tô filmando essa calça rasgada Filmei os buracão aí Você é tiro, é? É Os meninos falam que você é a pan do Brawl Stars Parece que você é gordinha Tá gordinha? Não, no filme não Meu Deus Falou? Falou que você parece a pan Aquele cafezinho da manhã, né galera? Tomar um sol Porque eu não saio do quarto, mano O dia inteiro dentro do quarto Não sei nem o que é sol mais Ó Nossa Cara do céu, vou falar pra vocês Essas skins aí que vocês vão ver agora Sem condições, galera Vocês vão pirar Vocês vão curtir, velho Galera, melhores conceitos de skins Para o Brawl Stars, beleza? Manos Eu estou Assim, totalmente em choque Com essas skins A começar Por essa skin da Piper, rapaziada Fala sério, mano Ou Que skin zica, velho E eu tô só no ataque aqui de Piper, né? Ou Olha os traços dessa skin, galera Mano Que coisa mais linda, velho Ó A Supercell podia colocar Essas skins no jogo Ô Galera Nossa senhora Essa mesmo da Piper Eu ia ser o primeiro a comprar I ia ser o primeiro a comprar, mano Olha essa skin Elf Piper Ou Sem condições Cara Muito linda mesmo Beleza Acertei um tiro na cabeça da Bibi ali Vou pegar esse maluco aqui também Eu acho Não sei Vamos ativar aqui o acessório Ah, desgrama Nossa, eu tô ruim, hein? Nossa, mano JC tá full alto ataque, mano Meu Deus do céu, ó Vamos ver se o tiro tá bom Vamos ver Deixa eu pegar aqui um Ai, calma, JC Buller Calma, JC Biller Se eu tivesse com essa skin da Elf Piper Mano, eu já tinha acertado esses tiros e tudo, mano Certeza Ó o Crowzinho vindo no apetite, galera Tá vindo no apetite Vem no apetite, pai Vem no apetite, meu irmão Ó Ó, vai tomar, vai tomar Vai tomar, galera Vai tomar Não vem não, filho Tá achando o que, meu brother? O que você tá achando? Vou pegar minha skin da Elf Piper aqui Você vai ver o que é bom pra tosse Então, tipo assim, galera Olha que, mano Nossa, esqueci de pular, galera Esqueci, não Na verdade, não deu tempo de pular Essa skin da Anitta Eu vou te falar um negócio, bicho Galera O que que é essa skin da Anitta, irmão? Ô, fala sério, velho Olhem essa skin, galera Puppert Anitta Velho Não, sem condições Perfeita Ela é perfeita, essa skin Se o Brawl Stars Se as pessoas lançassem essa skin, mano Ela seria a mais top do jogo, mano Galera Por que que eles não lançam, velho? Não tem condição, velho Não tem condição Como é que fala? É Pup Pup Puper É Pup 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 Muito desbocada Ficou muito chamativo, rapaziada Na moral mesmo Ô, curti demais Curti demais, galera Acho que essa aí é a que eu mais gostei Vocês vão deixar aí nos comentários Qual dessas skins vocês gostaram mais Eu, particularmente, até agora Gostei mais dessa da Anitta, beleza? Vamos ver as próximas aí Entre essa e a da Piper Eu gostei mais dessa Ai, meu Deus Tem uma Ô, bosta Gastei o espum do urso à toa, galera Nossa, eu achei que a Xelia ia ruxar, mano Aí eu fui e gastei o especial do urso, mano Ô, que vacilo, velho Agora vamos ver É isso, JC Morre pra você aprender Porque você é trouxa Mas, assim Mostrada, galera Mostrada aí a skin Achei, cara Muito linda Muito linda mesmo Quem sabe a Supercell não lança, né, galera Essas skins aí Pra umas próximas atualizações Nossa, velho Achei muito bem feita aí Nessas skins Achei, mano Muito lindas mesmo Gostei demais Essa do Bo Né Olha aí Como vocês podem ver Mano Nossa Olha que skin massa, rapaziada Mano Olha isso, mano Olha esse Bo É um Bo índio, mano Parece aqueles chefes da tribo Tá ligado Muito louco, cara Fala sério, rapaziada Nossa, essas skins Tem que ser lançadas Tem que ser lançadas Não tem como, velho Não tem como Olha esse Crow Ele é esperto, hein, galera Olha 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 Mano Que que é isso O bichinho é esperto, hein Ele desvia de tudo, galera Olha lá Ele é de braudinho, safado Cachorro sem vergonha, mano Meu Deus Olha isso, galera Mano, que moleque desgramado Ele vai pular em mim Ele vai pular em mim Ele carregou o especial Olha lá Mano do céu Invoca agora o Bo índio, mano Vou invocar o chef da tribo agora Agora você vai tomar seu arrombado Ó, tem outro Bo ali Calma, Jota Beulet, calma, Beulet Calma, Beulet Calma, Beulet Agora vamos lá A skin do Poco Rockstar Galera Olhem Essa skin do Poco Meus amigos Ô Cara do céu Que skin massa, galera Véi Vou falar um trem pra vocês Não Essas skins do Reddit É muito top, mano Pelo amor de Deus Não tem condição, não Essas skins são muito loucas Fala sério, rapaziada Olha Olha essa skin, mano Não É guitarrona Né Olha o chapéuzão dele, mano Que style É igual aquele negócio Que o Bo tava usando na cabeça Sei lá O que é aquele trem lá De índio, mano Aquele negócio é muito louco Olha o Pocozão nosso aí Brabo Estamos aí com o Coquetelzão Vem, Shelly Peita meu Poco, sua trouxa Nossa, mano Eu de Poco No tudo ou nada Arrebentando os caras, hein, galera Imagina se eu tivesse Essa skin do Poco Rockstar Mano do céu Ia ficar brabo demais, pai Vamos lá Tem esse 8-bit aqui Calma aí Mas é isso aí, galera É skins, né Que podem vir para o Brawl Stars Poderia muito vir, né Mano Nós temos que chorar pra Supercell Pra eles colocarem essas skins, galera Fala sério, mano Só skins zica, galera Eita, desgrama Eita, desgrama Eita, desgrama Calma, Jota, seu Billet Ai, ai, opa Opa Duelo de Poco, galera Quem vai levar? Duelo de Poco Ai, tem 8-bit aqui Ainda bem que eu tenho um acessório de cura, mano Calma, T, Jota, seu Billet Calma, T, calma, T Beleza Nem precisa gastar minha cura Nossa, galera Olha isso aqui O tanto de Coquetelz Três Coquetelz juntos, mano Isso eu nunca tinha visto, hein Mas beleza, galera Espero que vocês tenham curtido E as novas skins, né Novas não Skins que não foram lançadas No Brawl Stars ainda Mas que podem ser lançadas Tomara Deus Que eles lancem Essas skins, cara São conceitos de skins Muito tops Eu gostei demais E é um novo formato de vídeo Aqui pro canal também, né Analisando skins Que podem vir para o Brawl Stars Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto de mais Aquele... Tô gaguejando Aquele forte abraço Galera, valeu Tchau, 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 tchau